O Bahia, o Bahia tem norma de ficar simpático, o Everaldo ficou mais como centroavante, tirou a obrigação do Everaldo de marcar a subida do Iruquim, para o lugar do direito de defesa do Bahia. Traz o Cauli, marcar para ser um organizador pelo lado direito, lá que está sendo latido, e o Everaldo definitivamente vira centroavista, não é por seu tempo. Elemortiz, 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 procura aí, que exaltiu a tesão, rolou, ele não vai jogar! O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, a careta de casa, para ir no terceiro, para jogar o Flamengo negro, no Maracanã, em todo o Brasil, e esta na favela, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, a semifinal da Copa do Brasil, amplia a decisão de 180 minutos, a raça do lugar, acompanhou a joga de um ataque, fora este cara, da Bruneric, morreu a magnética enlouquecida, vai trepulando as bandeiras, olha a cara, é a conclusão legal, ele amortizou, o Bruneric, ele acompanhou como se fosse centroavante, o garçom do Flamengo, tirou onda, o atacante, para fazer um a zero para o Maracanã, somando o chão para cá, também de Maracanã e Salvador, o Flamengo tem margem, para chegar a semifinal, quem sabe pegar o Corinthians, e o dentro do gol, a cascaeta, tem o que fazer a conclusão, vai a forma, tem a garrafa, e não, e a seu torcedor do Flamengo, festa da magnética, dois dos pilares, do super ano, de dois primeiros, e dezenove, santa em William, e dois primeiros, e vinte e quatro, canta a nação, canta a torcida do Flamengo, quer ouvir, começou uma festa, pressa a gente,